Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta terça-feira do repórter NBR. Terminou agora há pouco a abertura do Congresso Aço Brasil 2017, o mais importante evento do setor da siderurgia no país. Até amanhã, as discussões vão girar em torno dos rumos da indústria, inovação e competitividade no setor, além de debater as tendências da economia brasileira e do mundo. O presidente Michel Temer participou da abertura e falou que o governo está focado na defesa do setor dentro do cenário internacional e na melhoria da infraestrutura. Os nossos objetivos são claríssimos. Nós temos que cumprir e dar cumprimento, exigir cumprimento das regras internacionais. Temos que evitar medidas arbitrárias. E desafiadora é ainda a missão de aprimorar nossa infraestrutura física, que é medida fundamental para diminuir os custos de transporte, para facilitar o escoamento de nossa produção. E nisso nós também estamos empenhados. Sobre a reforma da Previdência, o presidente disse que o governo não vai abandonar o projeto e pediu aos empresários ajuda para conscientizar a população da importância de alterar as regras de aposentadoria. Nós temos que trabalhar para isso. E o Congresso está entusiasmado com isso, o Congresso vai compreender este fato. Mas é preciso aqui, eu reitero, o pedido de engajamento de todos nessa tarefa, porque nós temos que realizá-la agora neste semestre. Quando eu peço engajamento, na verdade é interessante, basta que na sua casa você fale sobre isso, na reunião com os amigos você fale sobre isso, se você escrever um artigo você fale sobre isso, se você der uma entrevista fale sobre isso, porque é importante para o Brasil. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fechou 2016 com o melhor resultado da história. O lucro gerado pelo fundo foi de R$ 14,5 bilhões. Com isso, o patrimônio líquido chegou a R$ 100 bilhões. E o governo usa parte do dinheiro do FGTS para investimentos em saneamento básico, moradia e transportes, obras que facilitam a vida de milhões de pessoas. Muita gente não sabe que parte do lucro do que é recolhido para a conta do FGTS do trabalhador brasileiro é revertido em benefícios para o cidadão, como obras de saneamento básico e até financiamento habitacional, além de obras de infraestrutura, como na área de transporte. Não, eu não sabia. Não, não sabia não. Eu acho bom para financiar essas coisas, essas casas, que tem muitas pessoas precisando. Obras como essa do BRT em Brasília são parcialmente financiadas com recursos do FGTS. Nessa aqui, por exemplo, foram investidos mais de R$ 560 milhões do fundo, o que beneficiou cerca de R$ 2,5 milhões de pessoas. Para o governo, o FGTS beneficia não só o trabalhador, que pode sacar o dinheiro em algumas situações, mas a população como um todo. O resultado do ano passado, que foi o recorde, foi o maior resultado que o fundo já teve, ele tem esse duplo benefício. Ele é acreditado e, ao mesmo tempo, ele permite que o fundo continue aplicando, às vezes, valores maiores nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura. 2016 foi o melhor ano do FGTS, com lucro recorde de R$ 14,5 bilhões. Com isso, o patrimônio líquido do fundo chegou a quase R$ 100 bilhões. Das operações de crédito realizadas em 2016 com recursos do fundo, a maior foi no setor de habitação, com R$ 80,86 bilhões. Em saneamento, foram investidos R$ 226 milhões e infraestrutura, pouco mais de R$ 386 milhões. O governo resolveu dividir ao meio os rendimentos do fundo, com o objetivo de melhorar o rendimento e trazer muitos benefícios aos trabalhadores. Com a medida provisória 763 do final do ano passado, pela primeira vez, metade do lucro do FGTS será distribuído aos trabalhadores que têm conta vinculada no FGTS. Então, metade até o final desse mês será acreditado nessas contas e a outra metade se incorpora ao patrimônio do fundo e, no ano seguinte, compõe os recursos que serão aplicados nas diversas aplicações que o fundo faz. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje que o governo estuda uma antecipação de parte das dívidas que o BNDES tem com o Tesouro Nacional. Os recursos são importantes para reduzir a dívida pública. Meirelles destacou que o assunto está em análise e não antecipou valores. Durante um seminário aqui em Brasília, o ministro voltou a garantir que a economia tem dado sinais de crescimento. O ministro da Fazenda fez a abertura do terceiro seminário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de Direitos Tributários. Especialistas e técnicos do governo discutem o aperfeiçoamento da atuação do órgão no julgamento de contestação de impostos por parte dos contribuintes. Henrique Meirelles voltou a afirmar que o país saiu da maior recessão da história. Segundo ele, dados recentes comprovam a retomada do crescimento da economia. O Brasil já tem, há vários meses seguidos de criação de empregos, depois de termos visto a destruição de empregos enorme. Nós temos já crescimento no varejo, crescimento do setor de serviços, tivemos um crescimento muito forte no primeiro trimestre do ano do produto, do PIB. No segundo trimestre, o PIB, segundo medido pelo Banco Central, teve também um crescimento positivo. E nós temos já previsões, de fato, cada vez mais consolidadas de um crescimento que vai se acelerando durante o correr do ano. O governo está empenhado na aprovação do novo texto do REFIS, o Programa de Regularização das Dívidas Tributárias com a União. Henrique Meirelles disse que as negociações com o Congresso Nacional prosseguem e que a regularização das dívidas é importante para as empresas e para o país. De um lado, é importante viabilizar o pagamento dos impostos por todas as empresas que estão em dificuldade. Por outro lado, é importante ficar claro que a empresa faz uma boa administração do seu próprio negócio pagando os impostos em dia. Não se pode dar benefícios para quem atrasa ou não paga os impostos em detrimento daqueles que estão pagando em dia. O governo também está trabalhando pela aprovação da nova meta fiscal. Em reunião no Ministério da Fazenda, entre os ministros Henrique Meirelles e Diogo Oliveira e parlamentares da base da oposição, ficou acertado que o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional para rever alguns dos mais de 40 vetos impostos à lei de diretrizes orçamentárias. O esforço aqui é desconectar a discussão da nova meta fiscal que nós temos que, a curtíssimo prazo, aprovar na semana que vem da discussão dos vetos processados em relação à lei de diretrizes orçamentárias. O governo foi sensível, o ministro do Planejamento vai enviar um novo PLN contemplando algumas das questões introduzidas pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. E agora, no início da noite, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, confirmou que o governo vai enviar novo projeto de lei para alterar vetos da LDO. O ministro falou durante a reunião da Comissão Mista de Orçamento, onde explicou os itens que precisam ser revisados em 2017 e 2018. O ministro disse que a revisão é necessária por conta da crise fiscal e da queda da receita. Diogo Oliveira destacou a boa relação do governo com o Congresso e que esses vetos ainda serão discutidos com o presidente Michel Temer. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe nossa programação na internet e não se esqueça que as nossas reportagens estão também no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.